Música Municípios brasileiros com mais de 150 mil habitantes vão receber recursos financeiros do Ministério da Saúde para desenvolver ações voltadas à alimentação saudável e à segurança nutricional. De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, o dinheiro federal deve ser usado para apoiar a alimentação saudável e também prevenir doenças relacionadas à obesidade e à desnutrição, como anemia, hipertensão, diabetes, carência da vitamina A e também beriberi, que é provocada pela falta da vitamina B1 no organismo. Os recursos totalizam R$ 9.745.000. Deste total, R$ 3.000.000 serão destinados aos estados e o restante a 178 municípios brasileiros em todas as regiões do país. De Brasília, Daniela Almeida. Música